Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passem no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Faltam exatamente 22 dias para o aniversário de 2 anos do Genshin Impact. E aí, será mesmo que aquilo vai se repetir igualmente foi no passado? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao King Troll e ao Ian Ferreira por se tornarem alquimistas do Albedo, muito obrigado. E ao Kaiba e o Sampai, ou Lucas Sampai, muito obrigado por se tornarem um Tabibito Santa. Obrigado mesmo, gente, pelo apoio, vocês que são meus amigos, nossa, a amizade de vocês já vale ouro, velho, e receber essa ajuda de vocês dessa maneira eu não tenho como agradecer. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Vale lembrar que daqui a exatamente 40 minutos eu vou estar online lá naquela plataforma que vocês sabem de fazer transmissão, né? Então a gente vai estar jogando Genshin, trocando ideia, batendo papo também sobre o aniversário. Então, por favor, após o vídeo acabar, dá uma olhadinha no comentário fixado, tá bom? Que isso me ajuda bastante, tá? Se você for novo, não esquece de se inscrever no canal e deixa aquele like também antes disso tudo. E muito obrigado a vocês que sempre estão aqui acompanhando os vídeos e deixando joinha, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha de todo esse rolê que eu vou comentar com vocês aqui, tá? Então, se bora lá, né? Antes da gente iniciar aqui, dar início a todo esse processo, essa conversa, né? Sobre esse assunto que é um tanto complicado de vídeo opiniões, inclusive, né? Eu preciso dar o contexto de toda essa zona que ficou manchada, né? No passado, fazendo a Mihui literalmente passar por um fiasco, né? A ponto de pedir desculpas por talvez não ser ética. Quando o assunto é dar recompensas para os jogadores em épocas de datas comemorativas no cenário dos games, né? Ano passado gerou um dos maiores cancelamentos quando o assunto é boicotar a empresa de games. Já que a Mihui iria deixar uma data especial passar assim batido como se fosse mais um dia comum. Porém, é fato que essa data não representa simplesmente o surgimento de uma nova IP. 28 de setembro representa literalmente uma data muito importante para o Genshin Impact. Sem sombra de dúvidas, o game é literalmente a galinha de ovos dessa empresa. Simplesmente o jogo se pagou em apenas dois dias. Sendo que só na 1.1 do game, após lançar o Zhongli, os caras faturaram mais de 15 milhões com o primeiro dia de banner do Arconte Gel. Isso é absurdamente grotesco o valor que esses caras ganharam aí, né? E vale lembrar que o Genshin é um jogo 100% gratuito, tecnicamente. Você gasta no jogo se você quiser. Lógico que tem o gacha, né? Que faz você gastar no game também. Mas enfim. O fato é, além de ser antiético de acordo com a comunidade, Parece que a Merroy meio que deixou a desejar um sentimento de ingratidão com todas as pessoas que fizeram o game dela chegar onde está hoje em dia. Se fosse só duas pessoas reclamando, tudo bem. Mas, cara, a gente está falando de muita gente. Centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Rebaixando a nota do game, né? Das lojas de jogos digitais. Se não me engano, na Play Store Argentina a nota caiu para 1.0 das avaliações dos usuários. E não menos importante para uma loja digital como essas, né? Como a Play Store. Consequentemente, deu um sinal negativo para o algoritmo do bagulho. E sendo assim, deixando de recomendar o jogo da Merroy ou Royoverse. Não demorou muito também, após a Merroy ver todo esse caos que estava rolando. Toda essa enxurrada de comentários negativos, né? Nem demorou muito, né? Daqui a pouco os leaks surgiram com rumores ainda do que seria a suposta recompensa para tentar acalmar esta comunidade enfurecida dos tabibitos revoltados. E assim ela realmente se pronunciou, né? Dando em recompensa para os jogadores. De uma maneira aí que pelo menos tentasse amenizar o controle de danos, né? Que ela acabou causando por não recompensar as pessoas em uma data comemorativa tão especial para o jogo, né? Principalmente, novamente, para as pessoas que realmente fizeram Kenshi ser o que são os jogadores. E o desfecho dessa história se deu-se o fim logo após a empresa dar 10 tiros no banner, né? Além dos 10 tiros de login diário. E umas bobeiras do tipo uma asa que custaria 130 conto, que não mudaria em nada a sua gameplay, né? No meu ponto de vista. Outras coisas, assim, que não são tão relevantes que você consegue no próprio jogo. Além de 400 gemas, né? Durante 4 dias, tá? Sendo o final delas a asa aí, né? Que eu comentei com vocês, tá? A real é que falta menos de um mês, galera. Para o aniversário do jogo. E a pergunta que não quer calar. Será que vai repetir a mesma coisa? Será que vai ser igual? Será que vai ocorrer todo esse fiasco que aconteceu igualmente o ano passado? Diversas mídias sociais falando sobre essa treta toda. Todo esse rolê que gerou com o Genshin. Pois é, né? É algo realmente de se pensar. Vamos lá. Na 3.1 a gente já sabe que vai ter um mini-evento de login semelhantemente ao que deu no aniversário, né? Que teve no aniversário. Recompensando jogadores com 10 tiros durante 7 dias de login consecutivos. Em banner promocional esses tiros, né? O tenso é, qual a garantia, galera? Eu pergunto pra vocês, qual a garantia que esse evento na 3.1 não vai ser as recompensas de aniversário? Simplesmente 10 tiros. Onde você tem, sei lá, 0,1% de chance de conseguir os 5 estrelas com esses 10. Pois é. Seria mais fácil eles darem os 5 estrelas. Realmente é algo complicado, né? Já que não dá pra garantir muitas coisas com 10 tiros. Um belo exemplo foi o Tower quando chegou, né? É, não tem como. A gente tem que fazer esse mini comparativo com Tower of Fantasy. Porque querendo ou não, os jogos estão concorrendo de maneira indireta. Mas eu acho que é achismo mesmo da comunidade. Que um concorre com o outro, né? Eu particularmente acho que não. Porque quem era influenciador de Genshin parou de fazer vídeo de Tower. A maioria que tava fazendo vídeo de Tower eram pagos ou alguma coisa assim do tipo, né? Pelo menos é o que eu acho. Tem também aquele rolê que a gente não pode esquecer de tirar esse mérito do Tower of Fantasy. De que ele é um jogo totalmente voltado para o multiplayer. Onde tem diversas interações e muitas outras coisas bacanas pra você tá fazendo o game. Já o Genshin Impact, eu diria que... É... É um pouco complicado, né? Eu tentei fazer vídeo de Tower, vi que não foi tão legal, então eu decidi não fazer, né? Até porque vocês sabem, a gente vive de conteúdo. Se o Tower não for bem, por que eu vou gravar Tower? Não que o jogo seja ruim, o jogo é muito bom. É divertido. É bacana se jogar com um amigo. Nossa, fazer um boss com 600 milhões de pessoas na sua tela é realmente divertido, sabe? Mas enfim. O Tower, ele deu um boneco cinco estrelas que você quisesse do mochileiro, tá? Do mochileiro, entre boas e longas aspas. Então, é um boneco muito bom? Bom, nem tanto assim. Mas pra você iniciar o jogo, muito provavelmente é um boneco que vai te ajudar bastante. Não que é muito provavelmente. Vai te ajudar bastante. Tem cinco categorias de boneco cinco estrelas que vai te ajudar bastante mesmo, tá ligado? Sem contar os outros que vão tá vindo pro mochileiro consequentemente, né? O mochileiro do Tower. Então você para e reflete um pouco. O Tower deu uns cinco estrelas logo no lançamento. Lógico que isso aí tem aquela questão do marketing e tal, entendeu? Mas deu uns cinco estrelas. Não deu simplesmente dez tiros pra você ter a chance de talvez pegar os cinco estrelas. Entendeu? Eles deram o boneco. Novamente, eu me pergunto aqui. Será que se a Mihoyo só der esses dez tirinhos e mais nada, será que vai gerar revolta na comunidade? Vai repetir tudo aquilo de novo. Review Bomb, né? A Mihoyo colocando boot pra dar nota, pagando avaliações de usuários, igualmente foi no passado, né? Inclusive, se eu não me engano, o Heitor HMC teve a sua avaliação deletada, tá? Eu vi uns boots, né? Diversos boots com nome repetido, dando cinco estrelas e o mesmo comentário genérico que você já tinha visto, sei lá, três segundos atrás, em diversas contas diferentes. Olha o nível que essas coisas chegou. É tenso você pensar que um game totalmente carregado pela comunidade, até porque ele é gratuito, ainda assim tu vê a empresa basicamente cagar na boca dos jogadores. Igualmente a Mihoyo faz. Concorde ou não, pessoal, essa é a minha opinião. Cada um tem a sua. E sim, a Mihoyo caga na boca dos usuários. Essa é a visão que eu enxergo do game. Eu amo o Genshin Impact. Um belo exemplo que eu tô aí fazendo vídeo disso e jogo tanto dia, né? Porque a gente sempre recebe aquele comentário. Ah, mas você tá falando mal do jogo, é só parar de jogar. Não, cara, eu falo mal porque eu quero que melhore. Eu amo essa praga desse jogo, mano. Gente, eu amo o Genshin Impact, cara. Não é à toa que tem quase dois anos seguidos que eu jogo essa bodega, tá ligado? Porque eu amo, porque se eu deixasse de gostar desse jogo, não faria mais vídeo dele. A partir do momento que eu enjoar do Genshin Impact, eu vou mudar o conteúdo do canal. E não, eu não consigo enjoar do game, porque eu amo esse jogo. Eu amo a trilha sonora, a ambientação, os personagens, entendeu? As mecânicas de gameplay, cada mínimo detalhe do jogo. Eu acho incrível. Mas é complicado, né? É muito difícil. É difícil, né, galera? É aquilo. O Honkai, quando um personagem do Honkai faz aniversário, você ganha gema. No Genshin, quando um personagem faz aniversário, você ganha o quê? Frango com mel. Frango com mel? Dá pra tu fazer um frango com mel, tá ligado? Dá pra tu fazer. Agora, como que tu grafita a gema no jogo? É, e é complicado, né? Nossa, muito difícil. Vou ser honesto pra vocês, galera. Depois desse rolê que gerou no ano passado, eu não ponho muita fé que eles vão vacilar. A Mihoi não vai vacilar. Até porque, querendo ou não, doeu no bolso deles, né? Porque é uma empresa como a Mihoi, literalmente, que domina o cenário gacha, né? Que tem um monopólio, de certo modo. Pedir desculpa pra comunidade é porque os danos não foram poucos, né? Foram muito caros. Custou muito eles resolverem toda essa treta toda. Né? O caos. Então, talvez seja mais vantagem você dar gemas pra galera do que evitar todo um transtorno, igualmente foi no ano passado. Sem contar também que deve ser mais barato você dar 10 tiros pra comunidade toda, né? Pra todo mundo do Genshin, do que você pagar um boot pra ficar fazendo centenas de comentários dando nota positiva, né? Pelo menos eu acredito que é isso, né, galera? Mas, enfim, tá? Esse aqui foi o meu ponto de vista, né? E algumas informações que eu passei aqui pra vocês. Ah, então é basicamente isso. Na 3.1 vai rolar esse evento de login. Resta saber ou não se esses 10 tirinhos que vai dar no evento lá vai ser a recompensa final que a gente vai receber ou se vai ter algo a mais. Particularmente eu, eu, casual, acho que eles vão dar mais coisa, porque a Mihui não vai repetir essa cagada que eles fizeram nem ferrando. Não vai. Eu tenho certeza disso. Isso eu tenho certeza. A não ser se eles foram uma empresa que não tem aquilo, né? Massa cinzenta. Coisa que... Empresa, né? Meio complicado de duvidar. Eles vão meter esse louco se brincar, né? É algo definitivamente curioso. Mas, enfim, tá? Vale lembrar que o evento que deu no passado também, né? Era um eventozinho normal. Não era que eles iam dar gema, entendeu? Eles iam meio que camuflar aqueles 10 primeiros tirinhos como se fosse uma recompensa de evento. Por isso que a comunidade ficou pistola, né? Mas é isso daí, tá? Deixa a sua opinião aqui embaixo do que tu acha desse rolê, tá bom? Deixa o likezinho no vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que a gente vai receber de recompensa. Eu acho que pode acontecer deles dar mais 10 tiros, né? Enfim, até porque, novamente, sai mais barato eles darem tiro do que pagar pra boot dar nota positiva lá na Play Store. Enquanto isso, eles perdendo rios de money. É complicado. Mas, enfim, tá? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou botar em live lá naquela plataforma do comentário fixado. Então, dá um pulinho lá que assim você me ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele famoso... Tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau!